Olá, seja bem-vindo ao nosso terceiro vídeo do nosso treinamento do software Krita. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a interface do usuário, que é todo esse espaço em que você vai ver todas as vezes que você abrir o programa e for trabalhar. Então, uma coisa legal é o seguinte, esse vídeo é interessante por quê? Porque se a gente domina como funciona o espaço da interface, isso fica muito mais fácil para você adaptá-lo às suas necessidades e aí você vai trabalhar mais rápido e vai trabalhar com mais eficiência e vai retirar da tela aquilo que não é necessário para o seu trabalho. Então, a interface do Krita é bem flexível. Você pode retirar, colocar, mudar de lugar. Então, inclusive você pode trabalhar com tela sem nenhum tipo desses menus, totalmente full screen, que você trabalha só com os atalhos do teclado. E vai ser interessante para nós. Então, vamos fazer o seguinte, primeiro vamos ativar a nossa área de trabalho abrindo um novo documento. Como é que você abre um novo documento? Você tem duas formas de fazer isso. A primeira, você vem com o mouse aqui, em File, Arquivo, New, Novo. Ele vai abrir essa tela, que é a tela do novo documento. Tela de abertura e de criação de documentos. Eu vou fechar aqui para mostrar para vocês que o atalho para abrir aquela caixa de diálogo é Ctrl N. Ok? E a gente abre essa tela, que a gente abre um novo documento, tá? Então, com a gente, com essa tela aberta aqui, a gente vai dar uma olhada. Vamos fazer o seguinte, a princípio vamos colocar aqui, ó, em Custom Documents. Eu vou abrir um pouco mais aqui para vocês visualizarem melhor. Claro. Se a minha janela deixar... Ok, eu acho que agora ela abre. Isso. Tá vendo? Aqui, aqui na esquerda, eu vou ler um por um com a tradução para vocês ficarem mais informados. Mas, nesse momento, nós vamos abrir um documento simples, tá? Não vou me aprofundar, não. Só vou ler o menu. Então, Recent Documents, são os documentos recentes, só que ele vai mostrar aqueles que você abriu recentemente. Custom Document, um documento customizado, que aí você vai ter umas opções aqui. Nós vamos usar a mais simples. Create from Clipboard, ou seja, criar da área de transferência. Então, por exemplo, se você fez um print da tela, ou se você deu um Ctrl-C em algum documento de imagem em outro programa, então ele vai basear no tamanho daquele print que você deu. Comic Templates, que são modelos para quadrinhos. Design Templates, modelos para design, tem design para vídeo, bacana. DSLR Templates, que são designs para quem usa aquelas câmeras profissionais. E Texture Templates, que são modelos para textura, né? Para criação de textura. Mas, nós vamos aqui no Custom Document. Aqui em cima, você... Não é o nome do arquivo como você vai encontrar lá na sua pasta e tal. Aqui é para você nomear o seu arquivo para identificá-lo dentro do Krita. Então, eu vou colocar aqui... Vou colocar o número da aula, porque aí eu me localizo. Aula 3. E aqui ele vai perguntar o tamanho da sua imagem. Então, você vai ver aqui os tamanhos já pré-definidos, como está escrito aqui, pré-defined. Eu vou escolher aqui o de textura, porque ele é mais leve. Posteriormente, eu vou explicar essas questões aqui dos tamanhos, ok? Vamos lá. Textura. Deixa tudo do jeito que está. Não vamos mexer em nada agora. Eu sempre gosto de usar duas camadas. Já tenho aqui. Uma vai ser transparente, a outra vai ser o background em branco. E vamos aqui em criar, aqui embaixo, à direita, create. Ok. Uma vez aberto o documento, então, ele ativa todos os dockers. Todos os nossos funções aqui, as nossas apps estão todas ativas. Tá? Então, vamos primeiro analisar essa interface. Essa parte aqui do centro, onde se encontra a nossa tela, que aqui está em branco, nesse momento, nós chamamos de Canvas Area, Área de Tela. Tá? Lembrando que eu sempre falo o termo em inglês para vocês, porque se vocês forem procurar uma documentação na internet, ela vai estar toda em inglês. Então, é interessante vocês saberem, tá? O nome. Então, toda essa área aqui em volta, ó, que nós temos... É... Toda essa área em volta dessa tela aqui, né? Aqui, né? Essa parte aqui de fora. Todo esse espaço onde você trabalha, a gente chama de Canvas Area, ou, nós vamos chamar em português, Área de Tela, ou simplesmente Tela, tá? Então, quando eu falar de tela, sem especificar que é do monitor ou outra coisa, eu estou falando dessa área que você trabalha. Aqui. Então, quando você cria um documento, ele vai ser sempre preenchido com esse documento que está ativo, tudo vai ficar ativo em volta, né? Então, nós temos aqui o menu principal, que é o menu principal, esse menu que está com palavras aqui em cima. Nós vamos ter esse menu embaixo, que tem outras opções, mas esse de cima, né? Que tem aqui, é o que a gente chama de menu principal. O que é esse menu principal? É o menu de qualquer software, né? Você tem cada um deles e cada... E cada um deles tem a sua... Todas as coisas que existem no programa estão aqui dentro desses menus. A gente vai se aprofundando neles aos poucos, tá? A próxima parte é... É o que a gente chama de Toolbar. Toolbar. Então, a barra de ferramentas. A barra de ferramentas é essa barra aqui, que fica logo abaixo do menu. Ok? Então, aqui nós temos opções aqui dos gradientes, opções de padrões, né? De... Pra texturas, ou então a sua... Seu padrão que você mesmo pode fazer. É... Aqui nós temos as cores, é... Seleção de cores, um pouco mais avançada. Você pode usar o Color Picker aqui, ó. Essa conta-gotas. Aqui é a única função que se você... De conta-gotas, que se tiver um outro documento de outro programa na tela, ele vai pegar a cor daquele... Aquele programa. Então, aqui, o que a gente chama de... Quadradinho de cima, aqui. Esse que tá preto aqui agora, a gente chama de... Foreground. Color. Foreground. Vamos lá. Vou desenhar os dois quadradinhos aqui. Tem um assim. Aí tem a setinha, certo? E tem o quadradinho branco. E tem aqui. Ok. Esse aqui... Essa corzinha de cima... É... Foreground Color. Esse de baixo... É o Background... Color. Então, se você olha ali, a cor que tá selecionada na parte de cima, é aquela que você vai... É... Se você usar a caneta e pintar, ela vai aparecer. E essa de baixo aqui, seria... É... A cor que você mudaria usando um atalhozinho. Que é o X. Se você apertar o X, então ele troca. Olha lá. Se você prestar atenção aqui... Ele troca... Foreground com Background. É bem útil quando você tá fazendo... É... Algum desenho que você precisa destacar alguma coisa rápida. É bem bacana. Você põe uma cor de cada lado, é bem bacana. E... Foreground significa... Primeiro plano. Tá? Na área de arte a gente chama de primeiro plano e background de... É... Não... Exatamente... Segundo plano... Mas plano de fundo. Plano de fundo. Ok? Então, essa cor de cima é aquela que tá ativa no seu ponteiro da caneta. Se eu vier aqui... Trocar ela pra qualquer outra coisa. E aí eu aperto o X, ele vai mudar pra branco. Vá. Né? É assim que funciona. Se você clicar aqui no... Embaixo aqui onde tem esses dois quadradinhos que eu desenhei aqui... Ele volta pra preto e branco. Ok? É isso. Vamos lá. Próximo aqui. Essa próxima é a nossa ferramenta de edição de brushes. Vai ter... Eu acredito que isso aqui vai ser umas três aulas. Pra gente pegar tudo isso aqui. É... Todos os pincéis, os brushes no Krita... Você pode customizar eles, modificar eles, salvar eles com o nome seu próprio. Todos aqueles que você tiver instalado, você pode modificar, né? Eu vou ter uma aulinha que a gente vai ensinar a instalar os pacotes, baixar. E você também pode criar do zero também, dos... Dos brushes padrão. E cada uma dessas opções aqui à esquerda, ele muda algum aspecto do pincel. Então, esse aqui é muito, muito útil. Dá pra você criar o seu pincel baseado no pincel, por exemplo, do Photoshop. Porque quando você importa do Photoshop pro Krita, ele não importa com as características de pressão e tal. Ele importa somente o que a gente chama de tip, né? Que esse formato que ele tem, caso você clique com o mouse. Então, por exemplo, se ele tem um formato de um quadrado, então ele vai importar só o formato do quadrado. Se é redondo, no círculo, no círculo, se é uma textura assim, como se fosse rabiscado, então ele importa. Mas aí você tem como, por exemplo, vários tipos de texturas. Tem algumas aqui que eu importei do Photoshop, ó. Esse aqui é importado do Photoshop, tá? Que eu uso pra fazer algum tipo de textura. Brushes do Photoshop. Esses bruxes grátis que você usa, você acha na internet. Ou que os artistas disponibilizam. Sempre em formato ABR, né? Os outros formatos não funcionam ainda. Tem formatos novos, TPL e tal, que ainda não funcionam. Mas enfim, esse aqui, só pra vocês saberem que esse botãozinho aqui, que tem um pincelzinho, é o... É o nosso... É a edição de pincéis, né? E você pode acessar ele também com a tecla F5, tá? Bateu F5, ele abre. Esse próximo aqui, ele mostra as categorias dos brushes, que também tá aqui no docker dos brushes, aqui na lateral, aqui. Ok? Mas aqui você pode ver que é um pouco maior, tá? Você vê que é a bagunça dos meus pincéis favoritos. Tem coisas que eu criei, tem coisas que eu selecionei. Mas se eu colocar todos, ele vai mostrar todos os pincéis que eu tenho instalados no Krita, aqui no momento. E as outras categorias, são categorias ou que vem padrão no Krita, ou que vem com a instalação dos pacotes. Ou que eu criei, ok? Esse próximo aqui, é o Blending Mode. O que é o Blending Mode? É o modo de pintura. Todas essas opções aqui, elas também tem lá na aba de camadas. Elas também tem. Mas o bacana, é que isso aqui, na verdade, eu considero, tem várias técnicas pra você usar muitas dessas, desses modos aqui de pintura. Então, você aprendendo uma técnica ou outra, você acaba criando a sua própria forma de usar esses efeitos. Eu vou dar só um exemplo, que é um dos mais conhecidos entre os artistas, que é o... Opa, perdão. Aqui. Que é o Multiply. Então, o Multiply e o Overlay, né? São os mais conhecidos. Multiply, você não pode trabalhar com preto. Tem que trabalhar com uma cor, nem preto, nem branco. Tem que ser uma cor diferente de preto ou branco puro. Tá? Então, por exemplo, essa opção aqui, de Blending Mode, ela serve somente para os pincéis, não para as camadas. Então, vai ser a forma que eu vou pintar. Então, eu posso usar uma mesma camada. Se eu mudar a minha opção de normal para Multiply, Por exemplo, vamos pegar uma outra cor aqui. Uma laranja, marrom. Marrom, vocês estão vendo qual é a tonalidade de marrom ali, né? Mas na hora que eu passo em cima do verde, ele fica misturado com o verde. Então, ele se completa, ele se multiplica. Por isso que chama Multiply. Multiply. Né? Então, na verdade, também vamos ter uma aula só sobre isso. Mas se a gente está começando, se você quiser brincar com isso aqui, é bem bacana. Você pode desenvolver muita coisa aqui, muitas técnicas a partir dessas opções. Lembrando, vou falar novamente, esse menu aqui, que está aqui no Toolbar, é para modificar o seu modo de pintura. Ele não vai modificar o modo da sua camada. Você também pode mudar aqui o Blending Mode aqui da sua camada. Aí, ele vai modificar a camada inteira, né? Mas aqui não. Aqui só o seu modo da pintura, tá? O próximo é a borracha. E a borracha é a coisa mais fácil do mundo. É a maior maravilha. É a oitava maravilha do mundo. É a borracha do Krita. Porque no Photoshop, você fica aquele tormento de ficar trocando pincel por borracha. Pincel por borracha. Aqui não. Aqui você está usando um pincel. Então, vou pegar um pincel com textura aqui, ó. Vou pintar aqui, ó. Com textura. Aí, eu quero apagar essa linha que ficou para fora. Eu não preciso ir atrás de uma ferramenta borracha que vai ser redonda, parecendo uma borracha daquelas brancas que apagam tudo. Não. Eu aperto E. Ele vira uma borracha. Igualzinho ao pincel. E aí, ele vai apagar com a textura ou com o formato daquele pincel que você está usando. Isso foi a melhor coisa que eu já vi na minha vida. Você pode acionar aqui no botão. Mas, o atalho é a letra E, tá bom? Desativar. Vamos lá. O próximo é o lock ou preserve, né? Preserve alpha. Que a gente chama... Bloquear alpha. Eu, sinceramente, não sei como é que é a tradução no português. O que que esse botãozinho faz? Ele impede que você pinte nas áreas que estão transparentes. Então, vou dar um exemplo. Eu vou mostrar aqui a transparência do fundo. Vou tirar o branco. E vou voltar aqui com o meu pincel. E vou pintar. Normal. Tá? Então, ele não está com a alfa bloqueada. Ou seja, não está com a transparência bloqueada. Mas, se porventura, eu quero pintar só essa área que está pintada. E não quero que nada em volta dele se modifique. A camada está transparente. Então, eu posso bloquear a minha pintura. Lembrando que isso aqui é uma função do pincel. A função da camada é aqui. Então, o meu pincel, ele não vai pintar a transparência. Então, eu vou pegar uma outra cor. Bem berrante. E vou passar. E vocês vão ver que ela só vai pintar onde está pintado. A transparência se preserva. Por isso que chama preservar alfa. Tá? Isso é bem bacana também, gente. Tem uma técnica muito legal que eu vou ensinar vocês. Para usar essa função de alfa. Esse próximo botão é para você resetar as suas opções de pincel. Por exemplo, o meu pincel aqui. Vamos pegar esse aqui que é padrão. Que eu gosto muito. Que é o ink de pen. Ele vem tamanho 25. A opacidade dele é 1. Flow é 1. E tal. E aí eu vou mudando isso enquanto eu vou trabalhando, né? Mas eu falo, não. Eu quero voltar do jeito que estava do início. Aperto aqui e ele volta para o tamanho padrão dele. Tá bom? Aqui é a opacidade. Se o pincel... Deixa eu mostrar para vocês que fica mais fácil, né? Isso é bacana. Bem legal. Então, o meu pincel aqui, ele tem opacidade 1, normal. Ou seja, totalmente opaco, né? Eu pinto por cima dele. Ele fica todo pintadinho. Se eu diminuir um pouquinho da opacidade, ele vai ficar um pouco mais transparente. Se eu soltar a caneta e pintar por cima, ele vai fazer essas marcas, né? Como parede mal pintada. Que eu falo, né? Parede mal pintada. Tá? O flow, ele é a quantidade de padrões por pixel. Então, por exemplo, mostrar com o mouse, tá? Que é mais fácil. Esse é o formato do brush. É um círculo cheio. Então, eu arrasto ele, ele tem uma quantidade de círculos que ele repete na linha. Se eu diminuir o flow, ele vai diminuir ou aumentar a quantidade desses círculos. Vocês conseguem ver que fica um pouco mais... É... Vou aumentar um pouco aqui. Eu quero aumentar um pouco para vocês verem. Aqui, ó. Diminui um pouco a quantidade desses círculos por pixel. Isso dá para fazer uns efeitos muito bonitos na hora de pintar. e tudo. Né? E aqui o tamanho. Mesma coisa, né? Opacity Flow. E nós temos esses dois aqui. O penúltimo dessa barra. Que é... É... O desenho de espelho horizontal e de espelho vertical. Então, o espelho horizontal... Se você clicar, ele vai marcar o centro da tela aqui. Você pode modificar o local segurando na bolinha e arrastando. Tá? E se você desenhar de um lado, ele repete do outro. Certo? Mesma coisa com o horizontal. Ok. Mas aí, se eu ativar os dois, dá para fazer... Dá para fazer... Né? Esse espelhado de dois espelhos. Bem legal. Dá para fazer umas... Por exemplo, se você tem dificuldade para desenhar rosto, né? Você vai... Usando isso aqui para colocar... Olhos no lugar. Para olhos não é muito bom, mas para nariz, boca e rosto. E cabelo. Então, ajuda bastante. Ok? E aqui, por último, no toolbar aqui à direita, nós temos a escolha de área de trabalho que eu já falei para vocês no primeiro vídeo, tá? Ok. Agora, aqui à esquerda, nós temos... O toolbox. O toolbox é esse aqui. Tá bom? Esse aqui que tem todas as suas ferramentinhas. bem bonitinhas aqui. São todas as coisinhas que você vai usar e tudo. E que você pode também... Ops, perdão. Você pode também colocar ela em qualquer lugar que você achar melhor. Então, aqui eu não vou entrar em detalhes, tá? Mas tem tudo aqui. No início, a gente vai usar muito o pincel. O pincel livre, que é Free Hand Brush. Nós vamos usar bastante aqui a seleção. Aqui são ferramentas de seleção. Aqui são assistentes. Aqui são seleções de gradiente, preenchimento e seleção de cor. Aqui de mudar, de medir e de mover, de cortar. Aqui de desenhar, tanto com vetor como com pixel. E aqui é texto, ferramenta texto e ferramentas para edição de vetor. Essa barra de baixo aqui, que nós também falamos num outro vídeo. É onde você obtém informações sobre o seu documento. Aqui à esquerda, nós temos esse quadradinho pequenininho. Ele faz parte da ferramenta de seleção, que nós vamos ver. Aqui o nome do pincel, do brush, que está ativo. Aqui o nome do tipo de perfil de cor, que está sendo usado no documento. Aqui o tamanho do documento, quantidade de memória sendo usada e um zoom manual. E aí, os outros dockers, né, perdão, nós vamos falando ao longo do caminho, eles são para ajudar você. Ele é para você pegar cores, para você organizar suas camadas, para você escolher os seus brushes. E essa aqui, tool options, que você vai usar o tempo inteiro. Então, você muda a ferramenta, ela muda lá. Até mostrei, né, no outro vídeo também. Então, você vai sempre estar usando, então, sempre vai estar usando esse aqui. E se você vier aqui em settings, dockers, então, settings, configurações, dockers, docker é esse quadradinho que a gente move que tem alguma função dentro, né. O docker, é, fui procurar uma tradução da palavra docker, mas, eu não consegui achar uma tradução boa, mas, eu vou explicar o que é um docker. Quando o navio vai atracar no porto, às vezes, tem aquelas entradas próprias para o navio encaixar certinho dentro da, assim, no porto, né, para poder descarregar ou carregar o navio. Aquele espacinho certinho chama docker. docker. Então, é, eu acho que eles deram esse nome para os dockers, porque quando você tira ele e vai recolocar, ele se encaixa, ele tem o lugar dele, ou você coloca ele num lugar que é perfeito para ele. Eu acho que é por isso que eles colocaram esse nome, achei bem acertado mesmo, mas em português, não sei mesmo. Então, aqui em Settings, Configurações, Dockers, você tem todos os dockers que você pode ativar, tá? Eu estou usando aqui na tela a área de trabalho padrão, mas você pode adicionar essa área de trabalho padrão que você quiser, como por exemplo aqui, um dos que eu mais gosto que é o Palette. Palette são cores já pré-definidas, e eu posso importar cores também de arquivos do Gimp, tá? Quem conhece o Gimp, que tem os arquivos, se não me engano, Gih ou Gbh, alguma coisa assim, que são arquivos de paletes. Então, às vezes, você usa uma paleta específica, uma paleta de cores específica, você pode importar ela, tá? Essa ConceptCook aqui é uma das mais famosas que tem na internet. É bem bacana, tem várias opções, você clica nela, você está selecionando cores, entendeu? A diferença é que você já tem elas salvas, já tem elas salvas aqui. Ainda não é possível pôr nome nas cores. Uma pessoa fez essa pergunta recentemente para a equipe do Krita, ainda não é possível nomear, eles vão colocar essa função no Krita 3.1. No Krita 3.1. Mas você pode salvar a cor, tá? E essa é a nossa, é, a nossa área, ok? Agora, vamos, é, criar um novo documento. Então, você tendo o Krita aberto, nesta tela aqui, onde nenhum documento está aberto, você vem aqui em File, Arquivo, New, Novo, e essa tela, que é a tela do novo documento, ela vai abrir. Então, aqui nessa tela, como eu falei anteriormente, sem me estender, é, nós temos as opções à esquerda, de que tipo de documento você vai precisar, e nós temos as informações e configurações à direita do que você vai precisar, tá? Então, eu vou passar para vocês aquilo que eu já conheço sobre configuração de documento, porque alguns dos arquivos aqui, alguns tipos de arquivos aqui, dessa opção, de criação de documento, eu pessoalmente não utilizo, mas, você como um estudante, um aluno, você pode e deve brincar com isso aqui, você tem que estar com o tempo, você pode testar todos os tipos de documentos e ver qual deles fica melhor para trabalhar. então, vamos começar aqui com o primeiro, Recent Documents, documentos recentes, então, aqui, ele vai mostrar para mim os arquivos que eu abri recentemente, tá? Se você não abriu a primeira vez que está abrindo o Krita, isso aqui provavelmente vai estar completamente em branco, mas, assim que você começar a abrir os arquivos no Krita, ele vai salvando, né? e aqui, por exemplo, seleciona e manda abrir aqui nesse botãozinho que está escrito Open This Document, então, abrir esse documento. A segunda opção é a opção do documento customizado, que você vai ver qual é o tamanho do papel que você vai querer usar, tá? a resolução em pixels ou em outra medida, mas seria bom a gente sempre usar em pixels, porque quando a gente trabalha digitalmente, o que a gente mais precisa saber é essa resolução em pixels, tá? Esse botãozinho aqui escrito Screen Size, ele vai criar um documento do tamanho da tela, vou mostrar aqui para vocês, a minha no momento é 1366, o 768, esses dois botões aqui, o primeiro é opção para o documento ficar em formato de retrato, ou seja, a altura é maior do que a largura, e ou então paisagem, landscape, né? Onde a altura, a largura é maior que a altura. e aqui é a resolução. Então, a resolução é algo importante. Se você pretende fazer algo que é para a internet, que você não vai imprimir, ou que não tem necessidade de ter uma resolução, assim, das pessoas verem detalhes e tal, você pode trabalhar com resolução 150, 200. Mas o que nós usamos padrão é 300, porque qualquer documento em resolução de 300 dpi, ppi, na verdade, é pixel per inch, então pixel por polegado. Se você trabalha com 300 dpi, então, você garante que numa eventual impressão, mesmo que seja simples, pequena, o seu documento vai se preservar e vai aparecer razoavelmente bom no papel. Se você precisa fazer alguma coisa para impressão profissional ou para livro, eu recomendo trabalhar em 600 dpi, tá? Isso vai consumir bastante memória, 600 dpi, principalmente se o tamanho do documento for a partir do tamanho A4, tá? Vai consumir. Então, se você trabalhar sempre em 300 dpi, tá? Ótimo. Agora, eu quero falar um pouco aqui dos tamanhos de papel, tá? Se você não está muito acostumado com essa numeração A, a gente sempre vê o A4, né? O A4 é o papel que a gente usa no escritório para documento e tal. E aqui ele tem textura, que é para você, por exemplo, criar uma textura para aplicar em outro documento ou então aplicar como um pincel, tem como fazer isso também, criar um pincel a partir de uma textura. ou para poder você usar como preenchimento. Então, um documentozinho quadrado, pequeno, de 100 dpi. Você pode aumentar isso aqui, mas ele é para ser pequeno mesmo, porque ele não vai trabalhar sozinho, ele vai ser um documento, uma imagem que vai ser usada para um outro fim. Agora, os tamanhos A's, começando aqui pelo A3, que é o maior papel que tem, tamanho de papel que tem aqui no Krita, então é o seguinte, é uma padronagem, tem os papéis tamanho A e tem os papéis tamanho B também, mas os A's são mais usados. Então, o A começa no zero, que é um papel bem grande, ele tem mais de um metro e pouco de largura, não sei dizer de cabeça a metragem correta, e aí você vai aumentando o número, começa no A0, então vai para o A1, para o A2, para o A3, para o A4, para o A5, para o A6, quanto maior o número, menor o papel. Então, eu vou colocar aqui o A3, eu vou colocar em centímetros para vocês verem. Então, ele está usando aqui o A3 para mim, 41 de altura, height é altura, width é largura, tá? Largura primeiro, altura depois. Então, ele está usando 29 por 41. Se eu colocar aqui, por exemplo, na A4, 21 por 29, que é esse papel que a gente usa no documento, que vocês com certeza conhecem. O A5 é a metade do A4, e assim por diante, até o A6. Certo? Se você quer fazer um documento, um desenho, eu uso muito, eu sempre quero fazer um meme, um desenho que saia bonito na internet, mas que não seja muito grande, eu uso o tamanho A5. para trabalhar para documentos para clientes, normalmente eu uso A4. Você vê que tem duas vezes cada numeração, é porque ele já tem um padrão para 300 dpi e para 600 dpi, justamente por causa daquilo que eu falei. 300 dpi, uma resolução mais padrão, de boa qualidade, mas se você quiser fazer uma impressão gigantesca, é melhor trabalhar com 600. Então por isso que tem aqui A3 300, A3 600, A4 300, tá ok? Depois nós vamos escolher aqui o documento, tá? Mas vamos continuar falando aqui. Essa opção aqui, ó, estou perguntando para você qual é o tamanho padrão que tem que ser salvo. O meu padrão aqui é o A4. Eu não costumo colocar os padrões porque eu sempre estou mudando dependendo do que eu vou fazer. O Krita, quando ele abrir, ele vai dar para você sempre isso aqui. Você vai escolher aqui, resolução sempre de 300 e em pixels 2480 x 358. mas o ideal é que você venha aqui escolher o que que você quer usar. Aqui é sobre o perfil de cor. Eu estou dando uma estudada em perfis de cores para entregar uma informação mais detalhada para vocês. Mas basicamente é o seguinte, nós temos alguns modos de trabalhar com cores no computador. Então, o que é o modo de trabalhar com cores no computador? É a forma como o computador interpreta a informação cor. Então, aqui no Krita nós temos seis. Grayscale é a escala de cinza. Você só vai trabalhar com preto e branco tons de cinza. O RGB é o que a gente mais usa para visualização em tela. RGB significa red, green, blue, vermelho, verde, azul. É justamente para melhor otimização para a tela. E o CMYK aqui, que é um padrão para gráficas. Você provavelmente já deve ter escutado alguém falar assim, eu fui imprimir, mas a cor saiu diferente do que tinha na tela. Aí a pessoa da gráfica vai dizer assim, é porque você não mandou a imagem em CMYK. Então, você tem que mudar às vezes o perfil de cor. Faz muito tempo que eu não mexo com gráfica. Então, eu não sei se hoje, atualmente, a tecnologia das máquinas da gráfica já faz essa conversão. Na hora que você vai salvar o documento você pode trabalhar em RGB e salvar o documento em uma extensão que seja melhor para a gráfica, como por exemplo a extensão TIF. Que aí a interpretação das cores já se modifica dentro da informação do documento. Aí tem essa XYZ, LAB e YCBCR que eu particularmente nunca trabalhei. Sempre trabalhei CMYK, RGB e escala de cinza. Mas, por padrão, deixe sempre RGB. Se porventura você tiver que mudar alguma coisa depois, a gente pode trabalhar o formato do arquivo, tá? Mas, só trabalhe em CMYK se realmente o cliente falasse não, eu preciso que você trabalhe em CMYK. Mantenha sempre em RGB. Depth é a profundidade do, vamos dizer assim, quantos bits na imagem são usados para poder interpretar essa informação cor no documento. Então, por que o Krita deixa os 8 bits padrão aqui? Primeiro, porque é o mais leve, é o que roda mais fácil. e vamos dizer assim que praticamente todas as imagens que a gente vê na internet são imagens 8 bits. Mas, se você trabalhar com os outros bits, isso aqui eu estou estudando ainda, é uma coisa um pouco complicada, quanto maior o número de bits, mais informação a imagem tem enquanto você está trabalhando, então ela fica muito pesada. Exige muito processamento do computador. Uma vez eu trabalhei em 16 bits, eu quase não consegui trabalhar, meu computador não estava aguentando. Então, mantenha em 8 bits e se você quiser aumentar a qualidade da sua imagem, aumente a resolução para 600 ppi. E aqui o perfil de cor. Eu já vi muita gente tirando dúvida com os desenvolvedores do Krita a respeito disso aqui. Por quê? Porque o perfil de cor, vamos dizer assim, é vamos dizer assim, é uma documentação que o arquivo tem nele para dizer como interpretar as cores. Então, eles fizeram uma coisa que eu achei muito inteligente. Eles deixaram aqui essa opção que já vem padrão. se você não mexer nela, não vai acontecer nada. Porque se você muda isso aqui, às vezes você salva o arquivo em PSD, por exemplo, para abrir no Photoshop ou para editar em outro programa e ele não abre de jeito nenhum por causa disso aqui. Então, conselho de amiga, isso aqui tem um monte, um monte, um monte, um monte, um monte de tipo. e tem da Adobe, enfim, cada empresa pode criar um arquivo que interprete dessa forma, mas eles colocaram um que fica padrão e que provavelmente deve ser uma configuração meio universal assim, que pode ser lida. Então, deixa sempre um padrão aqui, tá? Esse default aqui, deixa sempre esse, ele sempre vai estar com esse aí. E aqui, esse botão, ele vai escolher o perfil de cor aqui do seu, do seu computador, do seu monitor, tá? Mas mantenha sempre isso aqui, e aí você pode abrir também, perfis de cores, às vezes você precisa trabalhar com perfis específicos, você pode abrir. Esse aqui é bastante avançado. Agora, aqui embaixo, você vai escolher como é que o seu documento vai se apresentar na hora que ele abrir, né? Quantas camadas ele vai ter na hora que abrir? A imagem do fundo, né? A camada que fica mais embaixo, que cor ela vai ter? Você pode escolher a cor. É... A opacidade da camada background, da camada de fundo, se é 100%, se é menos. O fundo vai ser a primeira camada ou vai ser a cor da tela? Né? Se for a tela, acredito eu que vai aparecer uma camada com um cadeadozinho, né? Ligado pra você não mexer nela. E aqui você pode pôr uma descrição, por exemplo, você pode escrever o seu nome, né? Alguma informação que seja pertinente pro seu documento. E lá em cima é o nome que você pode dar pra trabalhar aqui no Crita. Não é o nome do arquivo, é o nome do documento no Crita, tá? Ok. Próximo. Criar da área de transferência. Então, é... Se tem... Se, por exemplo, você selecionou um... Deu um Ctrl-C numa imagem na internet e aí você precisa que a imagem seja exatamente daquele tamanho. Quando você abrir isso aqui, Create from Clipboard, criar da área de transferência, ele vai dar altura e largura do tamanho desse... dessa informação que tá na área de transferência. E... Todas as outras informações que a gente já viu aqui. agora nós vamos ver aqui os modelos de quadrinhos. Então, nós temos aqui vários modelos, eu particularmente gosto muito. Se porventura você precisa... É... Não só pra quadrinhos, mas... Às vezes você precisa de uma folha cheia de quadrados pra poder testar algumas composições, algumas ideias, essas aqui são legais. Então, eu vou mostrar pra vocês uma por uma, porque eu achei bem bacana. Então, o modelo de quadrinho europeu. A gente olha esses quadrinhos aqui, a gente lembra muito do Asterix. Você vê que os quadrinhos são, assim, menores, bem quadradinhos, assim, né? E aqui, é... Você tem que sempre estar de olho em qual camada desenhar, porque eles fizeram de um jeito que você já tem as camadas pra desenhar. Todos aqueles documentos de quadrinhos vão ter as mesmas configurações aqui nas camadas. Eu vou pegar aqui pra fora. Fica mais fácil. Ó. Nós temos aqui o fundo, o background, que é essa coisa toda branca. A máscara, que é pra poder separar os quadrinhos. Camada sketch, que é de rascunho, cor e ink, que é os contornos. Então, se eu vier aqui no sketch, pegar aqui um... vamos... vamos... Então, se eu desenhar aqui na camada sketch, ó, eles fizeram uma máscara, então não sai do quadrinho. Vai pro quadrinho e os quadrinhos de baixo, mas não vaza, né? Não vaza. Tá? Então, é bem bacana, tá? Em cada camada você faz aquilo que tem que fazer. E se você precisar repetir isso aqui, você pode copiar a pasta inteira, repetir. é bem bacana. Eles fizeram de um jeito bem legal, eu gostei muito disso aqui, sabe? Uma solução muito, muito legal. Ah, se eu tivesse isso quando eu trabalhava com quadrinhos há muitos anos atrás. Ó, agora o estilo americano. Isso, quadrinhos maiores, né? É... Você pode modificar essa máscara aqui. Deixa eu ver onde é que tá. Bem, teria que ir com cuidado uma por uma pra ver como modificar. Mas pelo menos pra você desenhar as primeiras ideias e depois definir, eu acho ótimo isso aqui. Pra quem gosta de fazer tiras, né? Que são histórias assim, que os quadrados normalmente estão mais paradinhos, é bem bacana. De mangá. Então, de mangá já é mais esquadros, né? Mais modificados, mais flexíveis, né? O waffle, que é aquele esquadradinho, não sei se vocês já comeram o waffle. Então, é legal pra tirinhas, né? Ou então, às vezes você quer fazer, por exemplo, estudos de expressões, um personagem, várias expressões, mas isso aqui é perfeito. Você pode usar cada quadrinho pra uma expressão. E storyboard. Storyboard. Então, aqui no storyboard, provavelmente esse documento é bem grande, deixa eu ver o tamanho dele, peraí. Bem grande, 3.300 por 2.500. Então, storyboard é aquilo que o pessoal de cinema, até pra quadrinhos também, né? Faz pra você preparar as ideias de uma narrativa e aí cada quadrinho é uma cena, né? Cada quadrinho é uma cena. Legal pra você também treinar composição, né? Às vezes você vai fazer, ah, eu preciso desenhar uma paisagem com o camelo, com não sei o que, com vários elementos e você não sabe muito bem como fazer, você pode usar cada quadrinho pra pensar um pouco e fazer diferentes composições e escolher uma. Legal. Agora, de design, eu gosto muito dessas opções aqui pra memes. Memes, capa de Facebook, apesar de não ser exatamente o tamanho da capa do Facebook, mas funciona pra Twitter também, capa de Twitter. Então, por exemplo, alguém pede, ah, não, eu preciso de uma imagem pra identificar um arquivo na internet, eu preciso de uma imagem 4x3. Aí você pensa, o que que é isso, né? Na verdade, 4x3 é a proporção da imagem entre largura e altura. E aqui já tem uma. Ah, 4x3. Às vezes, você precisa de um tamanho A3 ou A4 padrão, ele também já tem aqui, entendeu? Ou um tamanho de tela de cinema desses de hoje em dia. Ou de design. Ou de web design. Então, esse aqui é bem bacana. E aqui são templates, são modelos para quem trabalha com câmera. Então, por exemplo, se você está vendo que isso aqui é resolução em pixels, 5.184x3456, então é bem grande, porque as câmeras profissionais elas têm resoluções desse tamanho, né? Então, às vezes, você precisa trabalhar num troço gigantesco e editar imagens, então ele já tem algumas configurações aqui da Canon e da Nikon. e aqui são modelos modelos de texturas. Às vezes, você trabalha com pixel art ou precisa fazer uma textura no Krita para usar no Blender, que é 3D, né? E aí você tem vários tamanhos. 1024, esse aqui é de 1K, 1K 32-bit, 1K 8-bit, 2048, então, para fazer texturas. Provavelmente são arquivos transparentes, por isso que está esse xadrez aqui. Ok? Deu para entender? Legal, gente. Então, é isso aqui. Então, nós vamos abrir um documento. Vamos abrir A4-300DPI. Ok. Ok. Agora, alguns atalhos simples para você se mover aqui com a sua tela de desenho. É só para a gente finalizar esse vídeo. Então, vamos só desenhar algo que dá para a gente reconhecer mudança de direção. Então, eu vou desenhar aqui para você uma estrelinha. e um menininho olhando para as estrelinhas que a gente vai poder ver bem o que vai acontecer. Ok. Só para a gente ter a direção. Então, a primeira coisa que... o primeiro atalho importante que você precisa saber é o panning. O panning é a navegação no seu documento. Então, esse ato de você fazer esse movimento aqui, ó. Então, às vezes, você está com o zoom lá em cima e aí você precisa andar com o documento. Como é que eu estou fazendo isso? Na minha caneta eu aperto o botão 2 que é o botão menorzinho mais próximo da ponta da caneta que na minha configuração está configurado para o botão central do mouse middle click. Então, o botão do meio, né? O clique do meio. Mas, se você estiver usando teclado e mouse você segura a barra de espaço vai aparecer a mãozinha clica com o botão esquerdo do mouse e aí você navega. Sempre segurando a barra de espaço. Ok? Ou sem tocar na mesa digitalizadora aperta o botão 2 e se mova por cima da mesa sem tocar nela. Beleza. Esse é o panning a navegação. O outro é rotação da tela. Então, você às vezes está desenhando aqui e está difícil de fazer um negócio desse lado sua mão não vai e você precisa girar a tela. Girar. Né? Então, como é que eu fiz isso? Usando também na caneta o botão número 2 que é esse no corpo da caneta mais próximo do ponteiro aperta e segura ele e perdão pressione shift e aperta esse botão primeiro shift e depois o botão. Se você estiver usando o mouse você vai pressionar a barra de espaço vai pressionar shift vai aparecer ali as duas setinhas e você clica com o botão esquerdo e a tela vai girar. Ok? Para voltar como é que eu faço para poder voltar para o lugar que estava antes certinho, né? Então, basta eu apertar o número 5 ele ele reseta a rotação. Se você quiser fazer uma rotação para a esquerda no sentido anti-horário de 15 em 15 graus então você vai apertando o número 4 Ok? Se você quiser fazer para a direita no sentido horário você aperta o número 6 ele vai girar sempre em seleções de 15 graus né? Frações de 15 graus Ok Agora o zoom O zoom na caneta você segura Ctrl ele vai aparecer o Color Picker ali mas ignora ele clica com o segundo botão na sua caneta ele já vai aparecer o zoom e você vai se mover sobre a mesa digitalizadora sem tocar nela tá? Zoom Ok? Se você tiver usando o mouse então você vai segurar a barra de espaço apertar o Ctrl clicar com o botão esquerdo e mover o mouse agora o atalho do Color Picker que é o seletor de cor aqui na barra das ferramentas nós vamos ver ele bem aqui Color Selector Tool mas se você selecionar ele aqui aqui no Tool Options você vai ver as opções para ele e você sai clicando dentro do documento para escolher uma cor mas é muito trabalho eu ter que sair aqui do branch e ter que clicar aqui então vamos colocar algumas cores aqui só para para a gente selecionar nesse exemplo então você tem ali quatro cores na tela mais a cor do fundo então se você estiver usando a caneta você pressiona e segura a tecla Ctrl e aí ele vai aparecer ali o Color Picker e você vai poder clicar tocar na mesa digitalizadora cada vez que você clicar ele vai selecionar aquela cor que está embaixo certo mas ele só vai salvar aqui no histórico de cores caso você utilize a cor e aí então ele salva aqui mas se você quiser só selecionar às vezes você tem várias cores assim e está difícil né ver qual é você pode né ou segura e arrasta que ele vai escolhendo o que vai aparecer ok se você estiver usando o mouse e você vai segurar o Ctrl e vai clicar ok agora mudar o tamanho do brush o atalho então você tem que estar com alguma ferramenta de mudança de tamanho de brush ativada pode ser essa aqui que é o freehand brush né o pincel livre que é o que a gente mais usa pode ser o pincel dinâmico que a gente vai ver depois que ele faz umas linhas lindas ele também tem essa função mas ele vai mudar aqui em cima você vai ver mudar ali ó e deixa eu ver se tem outro eu acho que não tem acho que só esses dois a gente vai usar o freehand então porventura eu tô aqui desenhando e eu preciso de um brush maior esse negócio tá muito pequeno eu queria andar mais rápido então o que eu faço eu seguro a tecla shift toco na minha mesa digitalizadora e arrasto então você tá vendo que tá aumentando ali a numeração ali em cima também então agora eu tenho um brush maior ok então é a mesma função dessa barra aqui né diminui aumenta tá pra diminuir segura o shift arrasta pra esquerda pra aumentar segura o shift arrasta pra direita ok com o mouse com o mouse você vai segura o shift arrasta pra esquerda segurando pressionando o botão esquerda arrasta pra direita pressionando o botão esquerdo ok esse bem bacana bem útil mesmo né a gente ainda vai ver outros atalhos ao longo do caminho tá bom e também na folha de atalhos que eu mandei pra vocês vocês podem ver bastante função ali no teclado agora você tá trabalhando aqui mas fala eu queria dar um chato sumiço nesses dockers nesses negócios tá me atrapalhando eu queria ver meu documento maior mas olha só eu não consigo ver direito então aperta tab e aí você vai ficar só com a barra do seu sistema operacional e a barrinha de cima do Krita e aí você vai poder trabalhar aqui com um pouco mais de liberdade na próxima aula nós vamos ver aqui a paleta pop-up que te ajuda nessa função aqui quando você tá trabalhando em tela tela cheia né somente tela aliás perdão tela cheia é outro no modo somente tela então tab quer voltar aperta tab outra vez ele volta ok agora o modo full screen então o modo full screen ele vai ocultar os controles do sistema operacional então você tem que vir aqui view que é visualização né aqui tem full screen mode modo tela cheia ctrl shift f então eu posso selecionar ele e ele vai ocultar as informações do meu sistema operacional ou seja a minha barra aqui embaixo que tá com o meu relógio e aquela barra lá em cima que mostra o nome do arquivo e o programa que eu tô utilizando ctrl shift f ctrl shift f ele não apareceu shift aqui no atalho mas é ctrl shift f então então tem essa função aqui que eles chamaram de tela pseudo infinita né então eu tô trabalhando aqui aí eu vou empurrando meu documento pra fora da tela vou empurrando ele vou empurrando e aparece essa barra olha essa barra aqui quase não dá pra ver e tem uma setinha para a direita aqui então eu posso clicar nela e aí aparece mais espaço no meu documento se eu fizer a mesma coisa para o outro lado vai aparecer a barra aqui se eu clicar nela ele vai estender mais espaço para o meu documento às vezes você tá desenhando fazendo um rascunho e vai acabando o espaço do documento e você precisa ir lá modificar o tamanho da imagem não você pode aumentar aqui mesmo mesma coisa pra cima tá ele tá aumentando vou guardar um pouquinho aqui processando vamos lá isso processou beleza bem útil bastante útil essa função eu gosto muito dela é isso gente essa é a nossa terceira aula eu espero que vocês tenham gostado são funções bastante úteis com certeza vocês vão passar por aqui outra vez para dar uma revisada qualquer coisa deixem suas dúvidas na próxima aula nós vamos ver a paleta pop-up que é essa aqui quando você clica com o botão direito ela aparece aqui ela tem bastantes funções então a gente vai ver com calma e eu espero que vocês estejam se divertindo com o crita a gente se vê na próxima aula grande abraço e aí e aí Legenda Adriana Zanotto